A minha mãe sempre pergunta O aradinho, sempre sorridente na companhia do chefe Eu tô contente, eu disse todo saradinho Sempre sorridente de chefe, é teu de camaro Onde eu chego ou sou o chefe O sul da putaria, chego de madrugada Minha noite vira dia, o sul do aradinho O sul da putaria, chego de madrugada Minha noite vira dia, o sul do aradinho Eu sou da putaria Chego de madrugada Minha noite vira dia Eu sou putão, eu sou putão Eu sou da putaria Chego de madrugada Minha noite vira dia A minha mãe sempre pergunta Filho, onde é que você tá? Eu tô no bregalat, eu tô botando pra quebrar Meu estilo é invocado Onde eu chego eu abavo E no pescoço um cordão de ouro Todo saradinho Sempre sorridente na companhia do chefe Eu tô contente, eu disse todo saradinho Sempre sorridente de xedete ou de camarão Onde eu chego eu tô, chefe Eu sou putão, eu sou putão Eu sou da putaria Chego de madrugada Minha noite vira dia Eu sou putão, eu sou putão Eu sou da putaria Chego de madrugada Minha noite vira dia Eu sou putão, eu sou putão Eu sou da putaria Chego de madrugada